Monte o look da sua bebê. Versão Festa Juninho. Arrume-se com a Melissa para o Arraial. Arrume-se com a Melissa para o Arraial. Arrume-se com a Melissa para o Arraial. Arrume-se com a Melissa para o Arrume e com ela para o Arraial. Barraca de não sei o que lá Vai ser isso aí E fora uma que vai ficar o bolo E ainda falta fazer muita coisa Ó, e como vocês podem ver é uma individual E do que a mesinha foi feita? De papelão, né? Peguei caixa de papelão, encapei e ficou as mesinhas Olha aí, a curuminha só de boa Uma das donas do raial Ah, e essa roupinha que ela tá é só pra fazer a apresentação do vídeo mesmo É a roupinha do ano passado de São João Que eu fiz pra ela E esse ano eu vou fazer outra, né? Tudo isso vai ser mostrado aqui Até mesmo porque ainda falta bastante Festinha de São João das Baby Gente, olha que lindo que ficou essa decoração desse ano Bastante coisa legal O vídeo tá no canal, tá muito divertido, gente Vale a pena ver Teve quadrilho, ó Algumas meninas dançaram Também teve show ao vivo Manu cantou, gente Isso mesmo Pra elas brincarem Teve pescaria Correio elegante, gente Ó, um pouquinho de spoiler aqui pra vocês Quem será que recebeu esse correio elegante, hein? Também teve o Joginho das Argoa, ó Muito divertido, gente Olha essa decoração Que jeito que ficou lindo Essa pipa Tem uns plantagens E sem se falar das comidas, né? Gente, que festa de menino Pode faltar E uma delícia Menino, pastel E pipoca Mas eu não posso aqui Eu não posso aqui Ela espera o ano inteiro Pra chegar o São João Quando chega o mês de junho Acende logo o fogueirão É o pó Com o pagode Dominando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina For no chão Carolina Vai No Chão Como eu faço com o teatro de menino Minha bebida Bom, você vai amar essa dica Mesmo você que tem a nossa cordeira Já tem a sua hora E tem o seu limite E tenha muita determinação Divide o cabelo em partes iguais E uma das partes em três partes iguais Vai entrelaçando com cuidado E com muita paciência E uma dica importante Se uma mecha tiver com menos cabelo E os cabelos forem ficando respeitados Você pode pegar um pouco da mecha De outro cabelo E continuar com a sua circulante Desse jeito Ela vai ficar cheia até o final Então é só você repetir o mesmo processo Do outro lado E tcharam Vale entrar Que pode ser divertido Vai ficar perfeito Então coloca seu enfeite Vai arrasar na cordilha Bastou? E aí E aí Tchau, tchau.